Hoje, eu trabalho com criança, o senhor tem uma forma assim, tipo, o primeiro ano de judô, o senhor só dá a shuavá, tem uma forma, tem um caminho que o senhor sempre faz com a criança, ou cada criança de uma forma? É, cada criança de uma forma, porque cada uma pessoa tem a sua habilidade, a facilidade em determinadas técnicas, então eu desenvolvo essas técnicas e acrescentando outras técnicas que se adaptam para essa criança. Eu não defino assim, não, eu vou começar com a shuavá, depois faço para a shuavá. O George, ele tinha um ultimata muito forte para a direita, eu admirava o tipo de ultimata dele, ele fazia puxando para as costas, depois fazia andando também, e o senhor trabalhou na época que ele era criança, algum ulticomim diferente? Não, ulticomim não, mas eu sempre mostrava, ultimata tem várias formas de se aplicar, então procure treinar todas as maneiras que possa entrar no ultimata, e desenvolva o que se adapta melhor, então eu transmitia as técnicas dessa forma, e sempre o que eu digo para os alunos é o seguinte, que procure as técnicas de grandes campeões, mas procure não imitá-los, mas sim tirar deles, dessas técnicas deles, Criar uma forma tua, né? Claro, fazer a sua técnica, aí sim essa técnica será, será muito mais eficiente do que simplesmente copiar. E tem o teu próprio estilo também, né? Claro, claro. E a beleza da vida é o seu jogo em um, o meu jogo em outro, não adianta você querer imitar a minha maneira. E cada ser humano é único no mundo, né? Então eu sempre transmito para os alunos é isso, então procure, procure tirar de alguém algumas técnicas para adaptar aquilo ali para cada um, para si. E eu assim, caindo um pouquinho agora para o pessoal, o senhor está com quantos filhos esse aí? Três. Três filhos, três filhos? Três filhos quanto? Dois homens e uma menina. Fão um filho de judô? Os dois? Os dois chegaram assim no nível até juvenil, classificaram no Campeonato Brasileiro. Isso. Mas depois não deu continuidade. Foi, partiu para o lado do estudo mesmo. É, é porque eu sempre lidei com a parte organizacional do judô, tanto em Brasília, na Bahia, lá em Goiânia, e eles presenciaram muito, assim, a parte negativa do judô, que cada um tem aquele recuísmo envolvido uns nos outros. Aí eu, meu filho, falo assim, não, se é judô é assim, eu não quero seguir. Esse é o motivo, um dos motivos. É, 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 é triste, mas é uma realidade, né? É ruim que ele, muito cedo, começou, começou a enxergar, a presenciar, porque, de repente, se presenciam, se não é coitado adulto, como eles conseguem compreender, ainda que é do ser humano, não é o judô que é assim. Isso. Outro que eles, eu creio assim, eles foram muito cobrados por causa de mim. O senhor acha que aconteceu isso um pouquinho com o Jun também? O Jun também deve ter sido cobrado também por esse ensino em Natal, né? É, não sei. Porque essa coisa do oriental, ou diga essa coisa do oriental, de querer levar pra frente a... Enfim, aproveitando um pouco esse gancho, se desculpa pra gente me deixar sair um pouco, o que o senhor acha que, o senhor falou do lado político, das coisas ruins, o que o senhor acha que teria que fazer pra melhorar o judô no estado de Goiás? No estado de Goiás, os dirigentes, os dirigentes têm que pensar, mas não só em si, em si próprios. E tem que aproveitar a formação da pessoa para ouvir o judô, que não existe isso. Todas as pessoas que estão entrando para dirigir o judô, ele está se interessando para aproveitar o judô para si. Pensar no bem do judô e não no bem individual. Sensei, hoje o senhor chegou numa determinada época da vida, assim que o senhor está curtindo mais... tem neto? Não, ainda não. Está curtindo os filhos, está esperando aí de repente vir neto, tal. O que o Sensei Chozal, aquele atleta que marcou a geração, faz hoje não um momento de lazer? O que o senhor gosta de fazer? Pescar, passear, ver fita de judô? Porque o Ishi, uma vez no Ishi, ele vai lá e fica no final de semana vendo o judô. O senhor não? Não, eu assisto o que é necessário para os meninos, para os meus alunos. Mas agora que eu estou aposentado, entre tudo, eu estou me dedicando só à academia, então o dia de folga é pescaria. Pescaria. Quer dizer, a gente sempre, ainda mais na frente de uma pessoa, de um ícone como o senhor, a gente queria terminar essa entrevista falando alguma coisa para essa nova geração, para a nova geração, tanto de alunos quanto de professores. O que ele disse, olha, eu acho muito feliz, vocês jovens estão tomando a frente de divulgar o judô, não só para atacar os dirigentes, mas sim estar preocupado realmente no judô, e com isso eu tenho certeza que o judô vai melhorar muito. Cunha também tem o judô Brasil, né, esse programa, que está realmente ajudando o crescimento do judô, e espero que continue cada vez melhor fazendo isso, divulgar no judô cada vez mais. porque o Brasil tem um potencial que nenhum país possui. E se realmente os dirigentes atuais do judô se dedicassem mais, como devem se dedicar, principalmente para a seleção brasileira, que eu acho que está faltando isso, essa dedicação para a seleção brasileira principalmente. A gente agradece a presença, agradece essa entrevista. Para assistir essa entrevista com o Sensei Achiozal, pode ser no judôbrasil.com.br ou no site brancosanol.com.br. Sensei, boa sorte. Muito obrigado. Dá sempre. Parabéns pelo trabalho de vocês. Espero que vocês continuem para o desenvolvimento do judô Brasil. Sensei Achiozal, mais um interesse do Estado pela gente. Tchau. Tchau.